Fala jovens, estamos aqui em Água de Lindóia, no stand do nosso amigo Marcelo da Vox e Companhia Vamos dar uma mostrada aqui, em alguns carros, vocês gostam igual a gente né, a Kombinha 80 Com o Fusca Bege Vime aqui, 1986, uma baita Karmanga aqui, 68, vamos entrar para mostrar os carros Karmanguia, olha que belezinha por dentro Vamos fazer um vídeo rápido, que aqui não dá muito tempo de mostrar né Fuscão azul pavão, olha que belezinha Interno com os bancos do Romão, as rodinhas gasbando Olha que belezinha por dentro, vocês que gostam também Olha aí O vovô gosta e o netinho também Uma Kombinha Olha só que legal Kombinha 1980 Olha só o alinhamento do carro Olha que bacana Vamos ver se está aberto aqui, essa não está aberta Interno aqui Aqui a Bege Vime Olha só que belezinha Rolantinho Lótice Aqui um belo de um golfinho Um golfinho Um golfinho Um golfinho né Bem legal Muita gente gosta Tem bastante na página O pessoal gosta de ver Olha o interno do carro Olha só Originalzinho Vamos ver que beleza Aqui, Fuscão de novo Olha que belezinha Aqui E aqui uma aparatezinha LS Essa é bem legal Claro por já ser uma aparatezinha Um carro histórico aí né Mas ela é legal por ser câmbio longo Que é bem legal Ela vinha com a plaquinha no painel Vamos ver se está aberto aqui Olha só que belezinha Aqui Como entrar nela Aqui, radinho de época Olha só que belezinha E olha aí Câmbio longo Aqui um pouquinho da feira A gente vai fazer mais uns vídeos Mais algumas coisas E aí está aí Para quem gosta Quem gosta de Volkswagen De qualidade Tem o nosso amigo aqui Marcelo Beleza Rodrigo Obrigado Amazém do vovô mais uma vez Presidente da gente Obrigado pela força aí Quer conhecer? Estamos aqui em Arras de Lindor Obrigado Rodrigo Um abraço Aí é isso aí Você gosta de Volkswagen Que nem a gente Tem bastante coisa legal A gente vai deixar o link Do Instagram deles Vox e companhia Então Já sabem né A gente vai ter mais vídeos como esse